Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como colher e como podar o manjericão. Então pessoal, o manjericão, como muitas outras ervas, ele precisa de uma poda ou uma forma de colher diferenciado. É o seguinte, eu deixei esse daqui crescer, eu não arranquei nenhuma vez, ó, deixei ele crescer, tudo isso pra poder mostrar pra vocês mesmo. Vou virar aqui, ó, se vocês verem, esse daqui é aquele lápis que eu plantei, quem acompanha o canal vai saber do que eu tô falando. Olha só como ele tá grandão, eu não colhi e não podei nenhuma vez. O que que eu quero mostrar pra vocês com isso? Quando a gente vai colher o manjericão, a gente não vai arrancar as folhas. Vou arrancar uma folha aqui, outra folha aqui e assim por diante. Não vou fazer isso, por quê? Conforme eu faço isso, a planta ela vai crescer, esse caule ele vai crescer e vai ficar feio, tá vendo, gente? Fica pelado assim, ó. Agora, como que a gente faz pra colher ou podar o manjericão? Se vocês verem aqui, ó, nessa junçãozinha aqui, aqui algumas folhas, acho que apodreceram e caíram e nasceram outras folhas, uma pra cá e outra pra cá. O que que acontece? Quando a gente corta aqui, ele para de produzir e aí ele vai produzir pros lados, entendeu? O que que aconteceu aqui? Ele foi produzindo pra cima, pra cima, pra cima e os lados eles ficaram assim, ó, bem feinho, bem ralinho, tá vendo? Quase não tem. Agora, essa daqui, se vocês repararem, eu ranquei um pedaço do galho, ó. Vocês podem reparar que as folhas estão maiores, ó, as folhas estão bem maiores e tá mais cheio. Então, aqui eu tenho uma outra, um outro manjericão que eu tirei, um galho dele pra usar e olha como ele tá mais cheio. Então, assim, é necessário a poda, a poda ou se você for colher pra usar mesmo, fazer de uma forma correta, porque aí ele vai ficando sempre bonito, ele vai crescendo pros lados. Então, qual é a forma correta, ó? Esse daqui, eu tirei o galho, ó. Se vocês verem aqui, ó, eu tirei esse galho e ele foi crescendo pros lados, ó. Olha só a diferença. Olha que bonito esse daqui. Então, conforme o manjericão for nascendo, a gente vai colhendo sempre essa parte. Colhendo sempre essa parte, assim, o galinho inteiro. A gente vai colher um galinho inteiro de manjericão. Então, o manjericão e outras plantas também, como o hortelã, os chás, né, hortelã, cidreira, várias outras aromáticas. Então, quando a gente for colher, tem que colher assim. A gente vai sempre colher, não vai colher aqui no meio, tá? Não é aqui, a gente vai ter que sempre colher aqui, ó, bem perto dessa junção dele aqui, desse encontro que tem entre a folha e o caule. Porque vai nascer, ó, outro, outro brotinho. Então, a gente vai e corta. Aí, o que que vai acontecer aqui? Dá até pra eu cortar mais, porque tava bem comprido esse daqui. Vou até cortar mais aqui, assim, ó, pra ele crescer bonitão. Vamos cortar, acho que aqui tá bom. Aqui tá bom, ó. Cortar ele aqui. Era bom uma tesoura, né, mas... Aí, cortei ele aqui, ó, aí ele vai começar a crescer agora pros lados. E aqui, ó, olha como tá bonito, gente. Então, quando for colher o manjericão, ó, sempre tenta colher essa parte toda dele, né, o caulezinho todo dele. Algumas, é, hortaliças, essas coisas, né, como a couve, é, a gente sempre colhe de fora pra dentro. E, no caso das aromáticas, a gente colhe de cima pra baixo. Alface, a gente sempre vai colher, assim, se no caso a gente não for colher o pé inteiro do alface, a gente colhe de fora pra dentro. E as aromáticas, como esses que eu dei o exemplo agora há pouco, a gente vai colher de cima pra baixo. E aí, a planta vai ficar sempre assim, ó, sempre bonitinha. Esse também, gente, deixa crescer muito, ó como que a folha fica feia, ó. Não fica bonita, assim, ó. Não fica bonitinha. Então, se você quiser, sempre tenha um manjericão bonito, um manjericão saudável, com umas folhas bonitas, assim, é sempre bom dar uma podada. Ó, olha que bonito que tá, tá mais cheinha, mais encorpada. Agora, essa daqui ficou uma folha comprida, assim, ó, feia, não tá legal. Então, é isso aí, pessoal. Comenta aí, se vocês entenderam a minha explicação, porque eu acho que pra eu explicar eu sou péssima. Se vocês gostaram desse vídeo, é um vídeo bem simples, mas tem muita gente que tem muita dúvida. Às vezes, compra um pezinho de manjericão no mercado e fala, ah, ele tava bonito, ele veio lindo do mercado, só quando eu trouxe pra casa e foi colhendo, né, foi colhendo pra usar tal, tal. E agora ele tá feio, eu não sei mais o que eu faço. Então, é isso, gente. O manjericão, ele precisa ser colhido de cima pra baixo, pra ele ficar cheio, crescer pros lados, ficar bonitão. Espero que vocês tenham gostado. E eu peço pra vocês que deixam um like, comenta, compartilha, deixa a sua sugestão aqui embaixo também, porque isso é muito importante pra o crescimento do canal e pra que a gente traga mais conteúdos legais, assim, pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.